O alagamento das ruas oeste, Aniaguera e Carpina permanece sendo uma problemática para moradores da área e o poder público. Por conta das últimas chuvas, o nível da água subiu ainda mais. O piscinão, completamente lotado, não ajuda mais no escoamento da grande lagoa que se formou no lugar. Essas imagens de um cinegrafista amador registram a situação de uma das casas do lugar. Móveis empilhados uns sobre os outros. No quintal, a situação é ainda pior por conta da sujeira. Desde a noite do último dia primeiro, quatro carros pipa, três de 8 mil litros e um de 20 mil litros, retiram a água do local através desta bomba. Mas os moradores ainda estão revoltados. Para nós alivia um pouco, mas nem tanto, porque quando seca a chuva de novo fica a mesma coisa. Melhora um pouco sim. A solução é limpar o piscinão, a solução é fazer uma rala para essa água ir para algum lugar, para a rua ficar seca. O encarregado da tarefa ressalta que o nível da água baixou muito. Mas teme que uma chuva forte ainda nesta quinta atrapalhe o serviço. Se chover, a gente continua a noite tentando terminar, para que possa a rua melhorar no mesmo estado que era. Senhor Antônio Fontenelle assumiu o caminhão pipa de 20 mil litros já na manhã desta quinta. E do lugar, já retirou 40 mil litros d'água. Hoje dei duas viagens. Antes do senhor, alguém já tinha... O outro motorista deu cinco. Os moradores dizem sentir-se preocupados com a saúde de crianças e idosos, pois por necessidade, precisam colocar os pés na água e atravessar a grande inundação do lugar. É lamentável, né? A largada aí, muitas pessoas perdem móvel, é capaz de pessoa ficar doente, né? Aí, alguém tem que tomar uma providência sobre isso aí. Este outro morador criou um piscinão no quintal de casa, tentando minimizar a situação. Mas o nível da água continuou a subir e, como não tem para onde escoar, o alagamento permanece. Segundo institutos de meteorologia, apesar do forte sol durante o dia, no fim da tarde de hoje e início da noite, há previsão de chuva em Parnaíba. Os caminhões pipa destinados ao local foram a solicitação via requerimento do vereador do PTB, João Câncio Neto.